Nós estamos aqui diante do Senhor com temor e tremor, esperando que Ele mais uma vez então comunique as suas verdades profundas aos nossos corações. E hoje irmãos nós vamos estar tratando desse assunto sobre a oração meditativa, e é um tema na qual eu tenho já experimentado muito tempo, então chegou o tempo de nós então, de alguma maneira, falar para os irmãos, passar para os irmãos, para que os irmãos depois busquem diante do Senhor, como viver uma vida mais profunda aos pés de Cristo. O Senhor Ele anseia por ouvir a nossa voz, o Senhor Ele deseja ouvir a nossa voz, e para isso também temos que ter uma disposição do coração. Se não houver isso em nós, um anseio, um desejo, um anelo por Ele, fica difícil o Senhor então, encontrar em nós respostas nas quais Ele está procurando. Vamos abrir inicialmente irmãos, no Salmo capítulo 17, apenas o versículo 15, Salmo 17, verso 15, Lembrando aos irmãos que este é um assunto que não se esgota em apenas um estudo, é um assunto que é muito amplo, percorre toda a Palavra de Deus, então para que nesta manhã possamos ter um maior aproveitamento da Palavra, vamos ficar bem concentrados, porque irmãos, uma das coisas que tem de fato impedido, que nós então tenhamos uma vida mais profunda com o Senhor, é uma coisa chamada distração, e Satanás, ele fará de tudo, para nos distrairmos de Cristo, da centralidade de Cristo, quando nós estamos centrados no Senhor, irmãos, algo maravilhoso começa a ocorrer em nós, nós vamos perceber, que aquela palavra que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós, você vai experimentar isso em realidade espiritual, não apenas sabendo disso, eu sei que muitos de nós sabemos muitas coisas a respeito da Palavra, dentre as quais, não experimentamos, e a oração meditativa, é para incentivar os irmãos, a buscar diante do Senhor, esse tipo de intimidade com Ele, não apenas orar, irmãos, as nossas orações, elas são tão superficiais, que o apóstolo Paulo chega a dizer para nós o seguinte, nós não sabemos orar como convém, então, como, podemos orar de uma forma, conveniente, é o que nós vamos analisar aqui hoje, como, tocar o Senhor, e ser tocado pelo Senhor também, então, irmãos, o Senhor tem aberto para nós a Sua Palavra, e eu creio que este tempo, irmãos, é para nós um tempo muito sublime, muito solene, é um tempo de ficarmos bem atentos e concentrados, Salmos 17, versículo 15, a Palavra de Deus, ela diz assim, Salmos 17, versículo 15, eu, porém, na justiça, contemplarei a Tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a Tua semelhança, vamos ter uma breve palavra de oração, Pai, somos tão gratos ao Senhor, porque Tu nos ouves em Cristo Jesus, e nesta oportunidade que o Senhor nos dá, para mais uma vez estarmos juntos, pedimos que Tu abras os céus para nós, Tu traga aos nossos corações, Pai, a revelação bendita do Senhor Jesus Cristo, mais da Sua Glória, mais daquilo que Ele é em realidade espiritual, e, Pai, nós temos essa plena convicção, de que o Espírito que habitou no Senhor Jesus, o Espírito de habitação, de capacitação, que o habilitou Ele em todas as coisas, a Tua Palavra informa para nós, que este mesmo Espírito habita em nós, então, Pai, não há mais barreiras, fronteiras, não existe mais nada que impeça o nosso relacionamento contigo, nesta manhã, Pai, nos dê sabedoria, para compreendermos a Tua Palavra, e como viver uma vida de oração meditativa, aos Teus pés, nos ensina pelo Teu Espírito, revelando-nos a Tua Palavra, frutifica essa mesma verdade aos nossos corações, no nome de Teu amado Filho Jesus, que eu oro, Amém. Irmãos, a Palavra fala aqui de uma forma tão linda, que não há mais impedimento, eu, porém, na justiça, contemplarei a Tua face, essa justiça aqui, primeiro, aquela que foi feita, ela foi feita, porque tudo que Deus faz, Ele faz baseado na Sua justiça, Deus é justo, então, Cristo, segundo Jeremias 23, Ele é a nossa justiça, Senhor é a nossa justiça, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, olha que coisa linda isso aqui, irmãos, nós temos em nós, a justiça de Deus, que é Cristo, e essa justiça, nos justificou, então, ninguém pode intentar, acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem o justifica, a justificação que Deus fez na cruz em Cristo, por cada um de nós, ela é plena, ela é perfeita, ela nos liberta plenamente do pecado, então, vocês percebem aqui, que é na justiça dele, que iremos contemplar a face dele, nós vamos contemplar a face do Pai, na face de Cristo, já diz Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 6, então, não apenas isso irmãos, nós seremos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, do Senhor, ou Espírito, o Senhor, então, Ele nos, já nos chamou, para uma vida de união com Cristo, irmãos, que coisa linda, o Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram, recordam muitas vezes, que, Ele, quando ia ter, uma vida, de oração com o Pai, uma intimidade com o Pai, Ele, muitas vezes, passava a noite, em oração, contemplando o Pai, conversando com o Pai, para escolher os 12 discípulos, Ele passou uma noite inteira, orando, então, o Pai, colocou em seu coração, aqueles que Ele deveria, escolher, e foi assim, que sucedeu, o Pai separou para Ele, irmãos, quando nós, apenas oramos, sem meditar, uma das primeiras coisas, que devemos chegar, diante do Pai, para conversar com Ele, primeiro, é ter consciência, lembra de Hebreus 11,6, é necessário, que aquele, que se aproxima de Deus, creia, que Ele, existe, e que se torna, galardoador, daqueles que o buscam, primeiro, crer que Deus existe, o que que isso, conta para nós, irmãos, eu fico assim, às vezes, tão triste, vamos, orar, e a pessoa, já pega e já ora, tal, tal, sem ter um pouco, de reverência, a quem, está dirigindo, a sua voz, para quem? Para o Deus, Todo-Poderoso, que nem mesmo, este universo, consegue contê-lo, agora, não é maravilhoso, que pela fé, Ele veio, habitar, dentro de nós, não apenas o Filho, mas a Trindade, e o que nós recebemos, do Pai, o Filho, pelo Espírito, é o Espírito, do Cristo, glorificado, que vem habitar, dentro de nós, Galatas 4, 6, a palavra fala assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus, ao vosso coração, o Espírito, de seu Filho, que clama, Abba Pai, irmão, olha que coisa linda, quando nós vamos orar ao Pai, lembre-se de uma coisa, nós não gostamos, de ter comunhão com o Pai, mas o Filho, que habita em nós, Ele, está unido ao Pai, numa união, insolúvel, o Filho, sempre esteve no seio do Pai, isso é muito lindo, numa união, amorosa, os dois amores, Deus e amor, dois amores, se nutrindo, um do outro, de amor, você compreende isso irmão? Isso, é algo, que a nossa mente, não consegue conceber, mas, lembre-se que no final do versículo 6, de Galatas 4, o Filho, que clama, Abba Pai, então, todas as vezes, que você não tem vontade de orar, é você mesmo, mas, todas as vezes, que você tem vontade de orar, é o Filho, que habita em nós, não mais eu, mas Cristo, é o Filho, que clama, Abba Pai, agora, o Filho, quer nos ensinar, a orar, mas, uma oração, em profundidade, antes, nós entrarmos aqui, nessa oração, meditativa, eu preciso de dizer, algo para vocês, importante, para ajudar os irmãos, a saber o que significa, em primeiro lugar, orar, em profundidade, abram comigo, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34, Êxodo, capítulo 30, o verso 34, e o 35, apenas a parte A, vamos compreender, alguma coisa aqui, irmãos, por favor, prestem atenção, que isso aqui, é importantíssimo, irmãos, se você deseja, crescer no Senhor, e uma vida de oração, adequada, porque as nossas vidas, a nossa vida de oração, muitas vezes, elas são tão, inconvenientes, inadequadas, agora, veja aqui, em Êxodo, capítulo 30, versículo 34, eu quero fazer, ou pelo menos, levar os irmãos, a compreenderem, o que significa, orar em profundidade, não orações superficiais, versículo 34, diz assim, acompanha comigo aí, Êxodo 30, versículo 34, disse mais o Senhor a Moisés, então, eu quero que você observa aqui, olha, presta atenção, fique bem atento, o que o Senhor está dizendo a Moisés, aqui, irmãos, ele está estabelecendo, um princípio, de uma oração, genuína, verdadeira, e profunda, este aqui, é um princípio, porque Deus, disse para Moisés o seguinte, disse mais o Senhor a Moisés, toma, substâncias odoríferas, estoraque, onica, e gálbano, estes aromatas, estes arômatas, com incenso puro, cada um, cada um de igual peso, e disto farás, incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, presta atenção, irmão, guarde aí, essas três substâncias, estoraque, onica, e gálbano, Deus, diz para Moisés, você vai pegar, essas três substâncias, estes arômatas, e com, e com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, irmãos, eu quero, ressaltar aqui, algo muito importante, para os irmãos, Deus, ele anseia, que venhamos a ter uma vida de oração, em profundidade, sair da superficialidade, às vezes a gente fica assim, até, eu acho, tem um amigo meu, que é ímpio, ele é dono de uma empresa, lá na cidade de Arapongas, ele diz que, quando ele gosta, quando ele quer, dar risada, ele não assiste mais, é, programas de humor, ele assiste programas evangélicos, porque ele, sendo ímpio, olha o que ele disse para mim, falou, Cláudio, como que pode, um líder cristão, declarar para Deus, alguma coisa, eu declaro, em nome de Jesus, que você está isso, que você está curado, que você, olha, eu determino, queridos, não conheço o Senhor, então, ele dá risada, como ele é ímpio, nós temos que ver, os ímpios, de duas formas, eu vejo as pessoas, de duas formas, como diz o apóstolo, Paulo, de agora para a frente, nós não vemos ninguém, segundo a carne, então, no campo espiritual, ou a pessoa está no inferno, ou ela está no céu, essa é a realidade, se uma pessoa, não está em Cristo, ela não está, na glória, se ela não está na glória, ela está no inferno, está vivendo o inferno, da sua vida aqui, só que futuramente, este inferno, vai se materializar, na vida dela, é questão, um dia, quando ela descer, para a sepultura, ela já está no inferno, o inferno dela, vai se concretizar, na realidade espiritual, como aqueles, que creram, na sua morte, e a suaição com Cristo, quando morrer, e deixar este mundo, vai se concretizar, a realidade espiritual, na glória, porque vocês morreram, e a vossa vida, está oculta, com Cristo, em Deus, então, eu entendi, que aquele homem, meu amigo, meu colega, estava dando risada, porque é isso, que Satanás faz, dá risada, quando as pessoas, dão ordem para Deus, porque o dia, que nós conhecermos, quem é o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, nós não vamos chegar, diante dele, de qualquer maneira, irmão, nós vamos ter, cuidado, com as nossas palavras, antes de falar alguma coisa, vamos meditar, naquilo que vamos, dizer a ele, quando vamos interceder, por alguém, vamos primeiro, sentar e meditar, aí depois, vamos orar, apresentar aquela, aquela oração, diante do Pai, e nós sabemos, que será a segunda vontade dele, ele vai nos atender, não é quando nós determinamos, não é quando, a pessoa faz uma campanha, de oração, querendo dobrar a Deus, campanha de oração, não está na Bíblia, irmãos, você acha, porque nós vamos fazer, uma campanha aqui, de nove, sextas-feiras, Deus vai se dobrar, porque nós estamos fazendo, Deus não é Deus, de troca de favores, a Bíblia diz, Efésios 3,20, que ele é poderoso, para fazer, infinitamente mais, além de tudo, quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, então, ele não precisa, de uma campanha, de oração, para realizar as coisas, precisa de homens e mulheres, que saiba, que ele é o Deus, de toda a terra, que ele tem, todo o poder, em suas mãos, os governos, o teu fio de cabelo, todas as coisas, estão em suas mãos, e segundo o seu querer, ele nos inclina, agora, Deus não fará conosco, troca de favores, vocês estão fazendo isso, então, eu vou atender vocês, porque vocês são legais, estão fazendo isso, Deus não cai nessa, Deus não é Deus de troca, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz todas as coisas, segundo o conselho, da sua vontade, então, irmãos, muito cuidado, quando for orar ao Pai, Ele anseia, ouvir a nossa voz, mas as nossas orações, ultimamente, tem sido só de pedidos, pedimos para isso, pedimos para aquilo, mas, e a oração de intimidade, eu creio que uma das maiores, tragédias da igreja, nesses últimos dias, que antecede a volta de Cristo, é a maldição da superficialidade, quando nós vivemos uma vida, em profundidade com o nosso Senhor, ah irmãos, você vai descobrir, que você não precisa de mais nada, você já tem tudo, dentro de você, e Ele quer se expressar, através de você, Ele quer que você seja, um instrumento em suas mãos, mas, se Ele não trabalhar primeiro em nós, como que Ele vai trabalhar através de nós? Ele não vai confiar, irmãos, responsabilidades, a crianças, mas, há adultos, há adultos, pessoas que já tem, a pessoa de Cristo formada dentro de si, então, aqui nós temos, três substâncias, vamos verificar aqui, irmãos, três aspectos importantes, dessas três substâncias, então, diante desse precioso texto, da palavra, que nós acabamos de ler aqui, de Êxodo, nós nos curvamos, diante do Senhor, e nós temos que admitir, que as nossas orações, elas não são, convenientes, nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo quer nos ensinar, a orar como convém, mas, o problema é, nós estamos dispostos, a aprender, e a obedecer, aquilo que nós aprendemos na palavra, o Senhor vai criar, cinco instâncias, para que a gente pratique, aquilo, por isso que Paulo fala, lá em Filipenses 3,20, cada um ande, da maneira, que já alcançou, percebe irmão, ele não vai pedir, nada de você, além da qual, você ainda não alcançou, se o irmão lá, alcançou uma vida de maturidade, que ele realiza as coisas tremendas, amém, eu não alcancei ainda, mas o Senhor me entende, eu não posso ser cobrado, e nem, que o homem, faça exigências, a meu respeito, tem um que é por mim, tem um que me entende, o Senhor Jesus, irmão, vocês se lembram, na face da terra, quando ele sofreu tudo, passou por tudo, o Espírito é quem o habilitava, e o capacitava, agora um detalhe que é importante, esse Espírito, que habita em mim, e em você, ele sabe tudo, do que significa, fraqueza humana, então, e ele está em nós, nos aperfeiçoando, então, ele vai acrescentando, algo de Cristo, agora, nós temos respondido ao Senhor, aquilo que ele tem pedido, a nós, irmão, temos que pensar nisso, então, irmãos, vamos verificar aqui, essas três substâncias odoríficas, estorac, onica, e o galbo, todas elas aqui, elas, são um tipo, da verdadeira oração, em profundidade, então, vou explanar para vocês aqui, escute com bastante atenção, e depois, vocês sabem, o que significa incenso? incenso, incenso, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala que o incenso, são as orações, dos santos, tem muitos evangélicos, aí vazio do evangelho, mas a oração dos santos, tem muitas pessoas, querendo fazer propósito, com Deus, queridos, não existe na Bíblia, Ele fez um propósito conosco, nós podemos fazer propósitos, sim, planos, e colocar diante dEle, mas o Senhor, não está tão preocupado, com os nossos planos, vou repetir para vocês, o Senhor, não está, muito, preocupado, com os nossos planos, Ele está preocupado, com os planos dEle, para a sua, e a minha vida, que Ele quer revelar, mas nós, não interessamos por isso, o nosso interesse, é pelos nossos planos, como vai ser a minha vida, aí como vai ser isso, será que vai dar certo, Senhor, meu plano, abençoa, não, Ele não vai abençoar, o Senhor, não vai colocar a sua mão, abençoadora, onde tem, pensamentos, do homem, e projetos dos homens, voltados para o seu próprio interesse, nós estamos aqui, irmãos, lembra aquele texto, 2 Coríntios 5, versículo 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais, para si mesmos, nós estamos aqui, para cuidar, dos negócios, do nosso pai, ou você pensa diferente, se pensa diferente, eu vou respeitar, mas o teu pensamento, ele está, divorciado, das Escrituras Sagradas, temos que alinhar, o nosso pensamento, com a vontade, do Senhor, irmão, se nós almejamos, crescimento, e viver uma vida, de oração, em profundidade, agora, irmãos, nós vimos aqui, essas três substâncias, então, e primeiro, este primeiro ingrediente, aqui, fala-nos da, espontaneidade, visto que, estorac, era, uma leve resina, que era liberada, de uma árvore, uma árvore, que tem lá, em Israel, eu esqueci o nome, dessa árvore, mas era uma árvore, que, ela liberava, uma resina, ela caía, no chão, voluntariamente, então, Deus disse, para Moisés, pegar o estorac, e misturar, com os outros seis, que a gente vai ver aqui também, para fazer incenso, era a forma, adequada, de termos oração, em profundidade, né, então, essa resina, caía voluntariamente, isso nos faz, entender, irmãos, prestem atenção, que uma verdadeira, adoração, ela deve ser, espontânea, e não forçada, são muitos textos, que nós temos na palavra, mas, deixa eu citar para vocês, apenas um exemplo aqui, da oração espontânea, abra por favor, no Salmo 54, versículo 6, Salmo 54, versículo 6, são muitos textos, que vai falar, da oração voluntária, e da adoração voluntária, 54, versículo 6, diz assim, a palavra, do Senhor, olha só, que interessante, então, a primeira substância, estoraque, era uma resina, que saía, de uma árvore, voluntariamente, a árvore, não precisava fazer esforço, ninguém precisava, de cortar essa árvore, para tirar essa resina, ela caía no chão, olha só, versículo 6, de Salmo 54, oferecer-te-ei, voluntariamente, sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque, é, bom, é bom, percebe aqui, que, sacrifício, envolve a questão, de adoração, mas, Deus deseja, isso de nós, de uma forma, voluntária, pegamos, simplesmente, a primeira substância, estoraque, mas, nós temos aqui, uma outra, vamos, lembra que, Deus diz para Moisés, juntar essas três, e fazer, incenso, que é a oração dos santos, a primeira delas, é estoraque, a segunda, é a ônica, irmãos, vocês sabem o que é a ônica? Ônica, era um tipo de molusco, que era encontrado, nas profundezas, do mar, para encontrar essa ônica, tinha que mergulhar, lá no mar vermelho, lá de Israel, tinha que, a pessoa tinha que mergulhar, profundamente, pegar essa ônica, um molusco, né, e trazer, para a superfície, então, aqui nós temos, um segundo exemplo, que fala, desta, substância, que, ele está nos mostrando, que, dessa busca profunda, buscar, ônica, na profundeza, do mar vermelho, isso fala, de uma oração, profunda irmãos, vou mostrar para, os irmãos aqui, então, assim, deve ser, a nossa oração, ela tem que vir, do mais profundo, do nosso ser, a nossa alma, tem que, ansiar, buscar o Senhor, citar para vocês, um exemplo, abra no Salmo 130, versículo 1 e 2, que fala da ônica, Salmo 130, os versículos, 1 e 2, para a gente, saber, em primeiro lugar, como deve ser, as nossas orações, ao Senhor, já descobrimos, que a primeira delas, é, voluntária, a segunda delas, é, profunda, olha só, aqui o versículo, Salmo 130, 1 e 2, diz assim a palavra, das profundezas, clamo a Ti, Senhor, escuta Senhor, a minha voz, estejam alertas, os Teus ouvidos, as minhas, súplicas, mas, você observa aqui, que é das profundezas, das profundezas, do nosso ser, tem que haver, um anelo, um anseio, primeiro, a ordem, não pode ser mudada, as nossas orações, tem que ser, voluntárias, e profundas, das profundezas, a Ti, clamo, porque o Senhor, Ele nos amou, do mais profundo, do seu ser, nas suas entranhas, porque Deus é amor, veja como que Ele nos amou, um amor sacrificial, que foi até as últimas consequências, por amor a mim, a você, para tirar o meu, e o seu pecado, para que, então, nós pudéssemos, se chegar, diante dele, a outra aqui, irmãos, o outro elemento, é o gálbano, esse gálbano, ele era produzido, de folhas, de uma árvore, de lá da Síria, então, o gálbano, tinha que pegar, aquelas folhas, pegavam aquelas folhas, e esmagavam, essa folha, aí saia aquele, perfume, lembra irmãos? então, quanto mais, eles esmagavam, aquelas folhas, mais perfume, ela exalava, isso fala do que irmão? fala de uma vida, de quebrantamento, olha que lindo aqui irmão, presta atenção, a nossa oração, tem que ser em primeiro lugar, voluntária, segundo lugar, profunda, das profundezas, te clama, e em terceiro lugar irmãos, tem que haver, quebrantamento, quebrantamento, vamos ver um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16, aqui nós vamos descobrir, o significado desta, do gálbano, as vezes nós lemos as escrituras, passamos por cima, de tanta preciosidade, sem nos darmos conta, o que o Senhor, está querendo nos dizer, então aqui, 2 Coríntios 2, versículo 15, está escrito assim, olha, porque nós somos, para com Deus, o bom, perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com este cheiro, de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida, quem porém, é suficiente para estas coisas, que pergunta interessante aqui, quem porém, é suficiente para estas coisas, para estas coisas o que? Irmãos, quando você lê, este versículo aqui, nós somos para com Deus, o bom, perfume de Cristo, mas você é mesmo, quem disse para você, que você é o bom, perfume de Cristo? Claro que o Espírito, quer que nós sejamos, em realidade espiritual, mas, como ser, o perfume de Cristo? Irmão, aqui, entra a questão, da salvação, da nossa alma, irmãos, nós nunca, seremos, o bom, perfume de Cristo, se a nossa vida, não for, quebrantada, esmagada, pela cruz, porque, que quando Cristo, morreu na cruz, quando Ele gritou, Tetelestai, ou está consumado, porquê que o Pai, ficou, satisfeito, porque o Filho, foi moído, aquele aroma, vocês se lembram, antigamente, no Antigo Testamento, quando era sacrificado, aqueles animais, eram mortos, colocados sobre o holocausto, e Deus, Ele aspirava, aquele cheiro, suave, fazia bem, para as narinas do Pai, porque o homem, era pecador, houve um sacrifício, que representava o seu filho, mas agora irmãos, Cristo, Ele foi para a cruz, e ali, Isaías 53, vai mostrar, que Ele foi moído, moído, por causa das nossas transgressões, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas feridas, fomos, foste sarados, então, o Pai, ficou satisfeito, com aquilo que Cristo fez, por isso que, irmãos, quando Cristo, vem para dentro de nós, nós, exalamos, o bom perfume de Cristo, porque como o Gálmano, Ele era esmagado, Ele foi esmagado, na cruz, irmãos, Ele fez tantas coisas, por nós, Ele se entregou, por nós, para ser sacrificado, porque existia, dentro de você, uma entidade, pecaminosa, chamada, velho homem, e lá na cruz, em Cristo, Ele, deu fim, no seu pecado, como o corneiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora, para que Ele fez isso, irmãos? Sabe para quê? Para que eu e você, tivéssemos, acesso, ao trono, da glória, ao trono, da graça, Ele diz assim, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, aproximemos, irmãos, quando nós aproximamos, diante do Senhor, para orar a Ele, e lembre-se, que a nossa oração, tem que ser, voluntária, tem que ser, profunda, e tem que ter, quebrantamento, ah irmãos, o que falta, hoje em dia, para os filhos de Deus, é uma vida, quebrantada, aos pés, do Senhor, irmãos, nós vivemos, como nós queremos, como nós achamos melhor, nós não, consideramos o Senhor, irmãos, e Ele está voltando, para buscar a sua igreja, e Ele não voltou ainda, porque a igreja, ainda é uma criança, uma igreja, uma menina, a igreja, precisa, amadurecer, quando ela chegar, num período, de amadurecimento, vai se cumprir, aquela palavra, de Apocalipse 22, o Espírito, e a noiva, dizem, vem, que coisa linda, será que, nós temos, um maranata, verdadeiro, aos pés, do Senhor, irmãos, então queridos, não se esqueça disso, uma oração, que agrada a Deus, em primeiro lugar, ela tem que ser, voluntária, o estoraque, tem que ter, profundidade, a única, e ela tem que ter, quebrantamento, o galbalo, como isso é precioso, irmão, aí você vai poder, desfrutar, uma vida, meditativa, de oração, ao Pai, sem distrações, você vai ter, prazer, em ficar, tempo, diante do Senhor, você vai se saturar, com a palavra, você sabe, o que vai acontecer, na sua vida, vai acontecer, transformações, maravilhosas, de dentro, para fora, você vai ter, mais desejo, em ler as escrituras, você vai ter, mais sabedoria, em compreender as escrituras, se você vai perceber, que Deus está, tão próximo de você, Ele está, dentro de você, mas muitas vezes, nós não nos damos, conta disso, Ele habita em nós, Ele está em nós, então irmãos, nós lemos, a Bíblia, mas, Deus, Ele sempre, falará, quando houver, um, um silêncio, sereno também, quietude, diante do Pai, às vezes, as pessoas vão orar, não consegue, ter uma comunhão íntima, com Ele, porque, há muito barulho, nas suas almas, há muita agitação, por isso, temos que, varrer tudo isso, lembra, que Jesus disse, lá em João 15, lá em João 13, para Pedro, quando Pedro, queria que ele lavasse, todo o seu corpo, não, Pedro, só os pés, é necessário, porque, vós, já estáis limpo, pela palavra, que vos tenho falado, então, é a palavra, que vai fazer, essa limpeza em nós, na nossa mente, irmãos, a nossa mente, está tão intoxicada, com as coisas do mundo, tantas informações, irmãos, que a gente, começa, adquirir, elas, não tem nenhum valor, diante do Senhor, o que Deus quer, é que nós, nos envolvamos, com Ele, quando nós, estamos caminhando, temos que procurar, saber, se o Senhor, está, nesse caminho, mas, isso será possível, quando nós, aprendermos a orar, e meditar, naquilo que Ele é, na grandeza dele, quando Ele nos dá, para nós, discernimento, porque Ele disse, que nos instruiria, e nos aconselharia, no caminho, que devemos andar, se nós, não formos íntimos, dele irmãos, isso não vai fazer, diferença nenhuma, para nós, e Ele, quer nos guiar, continuamente, o Senhor, almeja, que nós, sejamos, guiados, por Ele irmãos, isso é tão, tão precioso, então, Ele vai, falar conosco, porque, oração, não é, é um monólogo, só eu que falo, oração, é diálogo, eu falo com Ele, agora, como que Ele vai falar, para mim, se você, é um leitor da palavra, tem prazer na palavra, quando você, menos espera, aquelas palavras, que você, já leu, Ele vai trazer, revelação, direto, no seu, espírito, que delícia, que delícia, que delícia, que é isso irmãos, a palavra, vai se tornar, tão clara, para você, você vai, ouvir a voz de Deus, como que, audivelmente, falando, trazendo convicção, irmãos, se nós, aprendêssemos, a orar, e meditar, na palavra, dele, irmãos, nós, iríamos evitar, tanto sofrimento, para as nossas vidas, mas, nós, somos, muito, distraídos, como as coisas, do mundo, agora, um passo, fundamental, que nós, devemos dar, é, aprender, a meditar, na palavra, dele, eu sei, que, muitos, às vezes, lê, dois, três, capítulos, por dia, ou, um evangelho, por dia, mas, você, leu, a questão, é, temos que aprender, a meditar, oração, e meditação, isso, vai enriquecer, a sua vida, porque, o que significa, a palavra, meditar, é, você, pensar, pensar, buscar, entende, aos pés, do Senhor, e, a palavra, bíblica, para, meditar, significa, literalmente, ruminar, e, ruminar, ela, também, significa, você, pegar, um bom, dicionário, léssico, grego, ruminar, também, significa, passar, tempo, porque, quando, a vaca, ela, está, ruminando, ela, pega, aquele, capim, ela, tem, dois, dois, estômagos, ela, joga, para um, depois, vai, para o outro, ela, está, ruminando, ela, está, passando, o tempo, ali, mastigando, e, assim, a palavra, não, tenha, pressa, para, ler, as escrituras, vai, bem, devagar, vai, meditando, vai, ruminando, vai, apreciando, fala, Senhor, revela, isso, para o meu coração, Senhor, traz, entendimento, espiritual, e, as coisas, vão, acontecer, irmão, ah, de uma forma, tão linda, tão específica, por isso, que, a meditação, cristã, ela, consiste, em, dedicar, tempo, todos, os dias, ainda, que seja, 15 minutos, para o estudo, bíblico, e, também, para, a, oração, porque, Deus, irmãos, Ele, deseja, e, como, Ele, deseja, a, nossa, presença, às vezes, nós, buscamos, queremos, buscar a presença, dele, que já está em nós, mas, Ele, deseja, que, a, nossa, presença, esteja, focada, nele, você, imagina, aquela, a, Maria, irmã de Marta, porque, ela, quebrou, muitos, protocolos, que, mulher, não se assentava, junto com os homens, aos pés de um mestre, e, Maria, deixou tudo, foi lá, quebrou muitos, protocolos, e, se, quedou, ao pé, aos pés do mestre, para, ouvir, as suas, palavras, e, Marta, logo, já, chamou, senhor, só não se importa, que a minha irmã, venha, chamá-la, talvez, Marta, estava pensando assim, eu, estou sozinha, mas, na realidade, Marta, estava, com vergonha, da sua irmã Maria, porque, ela, estava sentada, junto com os homens, onde, ela, não podia estar, então, eu penso, que Marta, foi muito cautelosa, muito diplomática, falou, senhor, senhor, você não se importa, de que, a minha irmã, me deixe, eu, vir aqui, servir sozinha, chama ela, para vir para cá, Marta, Marta, você se inquieta, se preocupa, com muitas coisas, aí, está as preocupações, distrações, uma coisa só, é necessária, e, Maria, escolheu, a boa parte, olha, o nosso Cristo, quem disse isso, que, Maria, escolheu, a boa parte, qual é a boa parte? É sentar, aos pés dele, para ouvir, a sua, palavra, irmãos, a palavra fala, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, que Deus, ama, os povos, ele ama, todos os povos, mas, a parte B, diz assim, mas, os seus santos, sentam-se, aos seus pés, para ouvir, a sua, palavra, é diferente, irmãos, nós estamos sendo, instruídos, não por mestres, humanos, mas, pelo Espírito, que é Deus, que inspirou, toda a palavra, onde nós, devíamos colocar, o nosso foco, canalizarmos, o nosso foco, aqui, irmãos, porque, os dias, estão próximos, falava com o irmão, agora, uma breve reunião, Jesus, está voltando, então, adeque a sua vida, a palavra de Deus, agora, muitos, infelizmente, querem adequar a sua vida, a religião, não, irmão, é o Senhor, e a sua palavra, Deus, não tem compromisso, com nenhuma religião, tem compromisso, com a sua palavra, tem compromisso, com vidas, com pessoas, será que nós, temos tido, este interesse, em buscar o Senhor, porque, irmãos, uma das coisas, que tem me, enojado, ultimamente, é a questão, de denominação, evangélica, eu estava, meditando, algum tempo atrás, a denominação, evangélica, é mais ou menos, assim, vamos supor, até falei, um domingo, um domingo à noite, vamos pensar, numa, num, num book, de rosas, você corta, aquelas rosas lá, coloca uma faixa nela, as rosas estão ali, isso é, denominação, está, muitas rosas ali, estão amarradas, mas, elas estão sem, vida, agora, o que que é, uma unidade orgânica, do corpo de Cristo, é a rosa plantada, todas ali, mas, elas estão fixadas, na terra, plantadas na terra, então, há uma, uma diferença muito grande, de você estar no meio do povo, sendo, muitas vezes, iludido, mas, sem realidade espiritual, você sabe, que muitas vezes, a tua vida é vazia, porquê? O que que falta, irmão? Um comprometimento com o Senhor, e com a sua palavra, aprender, a orar, de uma forma, meditativa, primeiro, ter a plena consciência, a palavra fala, no texto básico, nós lemos, que na tua justiça, contemplarei a tua face, o que que é contemplar? No hebraico, é meditar, o que que é contemplar? é buscar a face, eu quero a tua face, esse, que era o desejo de Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele andava com duas pernas, uma era para Jerusalém, para morrer, e a outra perna, era a face do pai, ele não queria perder, a face do pai, a face, no hebraico, também, é a presença dele, então, queridos, mas, ele sabia, que um dia, um dia, naquela noite, que Êxodo fala, que era a noite do Senhor, ele iria perder, a face do pai, quando é que foi irmão? Quando ele foi crucificado, ali, quase meio dia, quando ele começou, a trair-nos, todos nós, no seu corpo, fomos colocados, em Cristo, quando o nosso pecado, foi colocado, sobre o nosso Senhor, ele perdeu, a face do pai, porque não há comunhão, entre luzes e trevas, queridos, onde é que estava Deus? Onde estava Deus? O Jesus, humano, ele, percebeu, que ele estava desamparado, e gritou, Deus meu, Deus meu, porquê, me desamparaste? Porquê, me desamparaste? E vocês se recordem, irmãos, que, aqueles, passavam ali, diziam para ele, ó tu, que destróis, o templo em três dias, salva-te a ti mesmo, e desce, da cruz, olha ali, o diabo usando aqueles, sacerdotes, aqueles que estavam ali, ao pé da cruz, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, César filho de Deus, desce da cruz, então, creiremos nele, eles queriam cristianismo, sem cruz, mas Jesus, não desceu, depois, seus últimos suspiros, está, consumado, e Lucas vai dizer, pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, mas em todo este tempo, o pai, não o abandonou, que a palavra fala, segundo Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus, estava, em Cristo, reconciliando, consigo o mundo, e não imputando a nós, as nossas transgressões, Cristo maravilhoso, isso me empolga demais, porque, Ele fez o tudo, por nós irmãos, abriu, e a cruz, ela abre, as comportas, do amor de Deus, para que Ele seja fluído, através de nós, e quando Jesus, foi ascenso aos céus, quando Ele, adentrou a glória, o que Ele recebeu? Ele recebeu, domínio, poder, recebeu o reino, recebeu, tudo o que é do pai, e o que Ele fez? Atos 2, 33, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido, a promessa do pai, Ele derramou, sobre nós, derramou, o Espírito Santo, sobre nós, a palavra fala, que não somente isto, Romano 5, 5, não somente isto, mas também, nos gloriamos, em nossas tribulações, sabendo que a tribulação, produz, paciência, ou perseverança, porquanto, o amor de Deus, é derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi, outorgado, que nos foi dado, então irmãos, nós temos, toda a realidade de Deus, em nós, para vivermos a vida, de oração, e de meditação, aos pés, dele, queridos, essa palavra, meditação, meditar, você vai encontrar, no Antigo Testamento, pelo menos, dezoito, vezes, dezoito, vezes, e é tão linda, as formas, como o Antigo Testamento, traz essa revelação, então, vocês se lembram, um dos princípios, que se estabelece ali, em Gênesis, vamos lá comigo, capítulo, 24, versículo 63, Gênesis, 24, verso 63, olha que lindo, aqui irmãos, que texto, maravilhoso, claro, que Isaac, estava, aqui, esperando a sua noiva, né, que, foram buscar, mas, interessante, que, diz assim, no verso 63, eu vou ler também, aqui, o 62, que começa o parágrafo, ora, Isaac, vinha de caminho, de Ber, lá em Rói, porque habitava, na terra do Negueb, sair a Isaac, a meditar, no campo, ao cair, da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham, camelos, então, Isaac tinha, esse hábito, irmãos, de meditar, no cair da tarde, eu creio também, que pela manhã, ele meditava, ao Senhor, orava, e meditava, vocês se lembram, lá em Atos, no capítulo 10, quando aqueles, aqueles lençóis, com quatro pontas, depois, que o Senhor, revelou, isso para Pedro, diz para Pedro, mata e come, Pedro diz que, nunca entrou, coisa comum, ou impura, nos meus lábios, na minha boca, o Senhor, diz para Pedro, Pedro, não considere, isso comum, impura, aquilo que eu purifiquei, foi purificado, mas, lembra, depois que, a palavra fala assim, Pedro, disse, enquanto eu, meditava, nesta visão, olha que coisa linda, irmãos, meditava, ele pensava, no que seria aquilo, buscando, uma orientação, do Senhor, sobre, aquela visão, então, o Espírito, trouxe uma revelação, para ele, que olha, está vindo um povo aí, e eu que os enviei, você vai com eles, sem, perguntar nada, mas, ele meditou, teve a revelação do Pai, então, Pedro, foi com eles, e foi pregar, para o gentil, mas, para Pedro, gentil, para eles, era uma raça, ralé, era um povo, que, não dá, era um povo impuro, os gentios, no caso, somos nós aqui, que moramos aqui, no ocidente, né, então, o Evangelho, chegou, aos, gentios, e Pedro, entendeu, da parte do Senhor, quem era o Senhor, que Deus, não faz, acepção, de pessoas, que coisa, mas, ele teve que meditar, irmãos, não basta você ler a palavra, você precisa de meditar, pensar, naquilo que você está lendo, e vai bem devagar, vai ruminando, devagarinho, rumina, quando, alguma coisa lhe toca o coração, você para, e fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer, para mim, com isso, e começa a pensar, veja o contexto, leia de novo, irmão, você vai ser muito enriquecido, Deus, quer, homens e mulheres, ocupados, e que tenham tempo, para ele, Deus, não vai chamar, ninguém desocupado, irmãos, não vai chamar, ninguém desocupado, basta você ler, as escrituras sagradas, abra, por favor, aqui, em Josué, capítulo 1, versículo 8, um texto, muito conhecido, nosso, Josué, capítulo 1, versículo 8, aqui, se você meditar, nesse capítulo 1, de Josué, irmãos, eu creio que você vai chorar, de tanta alegria, porque é um versículo, muito lindo, eu vou ler, alguns versículos, até chegar, no versículo 8, o versículo, 5, diz assim, vocês sabem aqui, que Moisés, já tinha morrido, então, agora Josué, talvez, estava um pouco inseguro, para dirigir o povo do Senhor, mas, veja o que Deus disse, para Josué, versículo 2, fala que Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, irmãos, ele quer algo, chamado, voluntariedade, Deus não quer forçar ninguém, a nada, mas, Josué, tinha o temor do Senhor, então, ele disse, dispõe-te, e o versículo, 13, ele diz assim, olha as promessas aqui, irmãos, todo lugar, que pisar a planta, do vosso pé, volo tenho dado, como eu prometi a Moisés, queridos, nós estamos, aqui, firmados, em cima de preciosas promessas, como diz Pedro, 1, versículo 3 e 4, ele nos concedeu, todas as coisas, que conduz a vida, e a piedade, pelas suas, preciosas promessas, preciosas, porque houve um preço aqui, a ser pago, percebe? irmãos, essa palavra aqui, todo lugar, que pisar a planta, do vosso pé, significa, que Deus quer, que nós venhamos a caminhar, e, olha que interessante, eu estava meditando, semana passada, e eu, eu li um livro, do Atmani, que fala, do nosso andar, caminhar, mas, não trouxe, muita alegria, para o meu coração, aquilo começou, a me inquietar, ao coração, eu comecei, meditar aos pés, do Senhor, dizendo o seguinte, aquele texto de, Efésios 2,6, vocês se recordam, que juntamente, com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, lembra? mas, por que assentar? depois, ele fala para andar, e depois, fala para correr, falei, Senhor, eu não entendo, porque a vida cristã, começa com assentar, a ideia aqui, de descanso, ah irmão, mas que coisa mais gostosa, quando o Espírito, interpreta para nós, não é nós, buscando interpretação, é nós, bebendo da própria fonte, por que, que a vida cristã, começa com, assentar-se, com ele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, sabe por que? porque quando nós, nascemos de novo, nós somos, bebês, e assentar, olha, e nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo, Cristo está no seio do Pai, nós estamos em Cristo, o que que significa, para mim, e para você irmão, o que que o Espírito, quer mostrar para nós, é que, quando nós, nós nascemos de novo, nós vamos, para o colo, do nosso Pai Celestial, como, bebês espirituais, então, nós estamos, ali, sendo alimentado, pelo Cordeiro, 1 Pedro 2,2, diz assim, desejai, ardentemente, como crianças, recém-nascidas, o genuíno, leite espiritual, para que dele, você já dado, crescimento, para a salvação, salvação da alma, é claro, então, quando começa a ser nutrido, por este alimento da palavra, lendo, e meditando, e orando, o que que vai acontecer? Ele vai nos ensinar, a andar, e como que deve ser, o nosso andar, no Senhor, Efésios 5, versículo 2, andai, amor, mas, quando nós, corremos, mas, quando nós, temos o desejo, de que Cristo, seja formado em nós, estamos crescendo, a maturidade espiritual, o que que vai acontecer? Hebreus 12, correndo, a carreira, que nos está, proposta, nascemos, como um bebê, vamos desenvolvendo, andando em amor, e termina, nossa, carreira, correndo, que coisa linda, irmãos, percebe que a vida cristã, ela é um avanço, não um retrocesso, ela tem que ser, progressiva, e não retroativa, que coisa linda, irmãos, isso nós vamos descobrir, aos pés do Senhor, meditando na palavra, ah, irmão, você percebe que, não compensa, nós vivemos, uma vida cristã, como religião, ah, tem na igreja de domingo, você não tiver prazer, na comunhão, irmão, significa, que você tem que avaliar, a tua regeneração, porque, todo filho de Deus, tem prazer, na comunhão, ó, como é bom e agradável, viver unidos os irmãos, quem é de Deus, tem prazer, na comunhão, porque, em um só espírito, foram batizados em um corpo, 1 Coríntios 12, 13, nós somos, inseridos, no corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? a igreja, um organismo vivo, não um ramalete de rosas, mortas, fomos vivificados, Cristo é a nossa vida, e Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, ah irmãos, que coisa mais linda é isso, então, agora, veja aqui o versículo 5, Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, olha que lindo agora irmão, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, então, aqui é um princípio, e quando é um princípio estabelecido, Ele percorre todas as Escrituras Sagradas, o que você vai encontrar lá em Hebreus 13,5? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, você é meu filho, que coisa maravilhosa irmãos, você percebe o quanto, Ele nos ama, e quanto Ele quer viver uma vida de proximidade conosco, em oração, e em meditação, irmãos, não permita nesses últimos dias, que as distrações, que o barulho deste mundo, tire você, da centralidade de Cristo, de viver uma vida íntima com Ele, ah irmão, o Senhor tem tanto para nos oferecer, você já tem tudo em Cristo, mas você precisa descobrir, essas coisas que você já tem em Cristo, como que eu vou descobrir? Pela oração, e pela meditação, aos pés de Cristo, é muito gostoso, como demais, como fui com Moisés, serei contigo, que coisa linda, isso empolga o nosso coração, enche o nosso coração, de alegria irmão, porque, é um Deus que não muda, Malaquias 3,6, eu Senhor não mudo, e é o nosso Pai, você é um filho eterno, você não pode morrer mais, porque, o Cristo que habita dentro de nós, Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente, crê isto, ai irmãos, o que Ele mais pode fazer, por mim, por você, para nos conquistar, Ele já fez isso tudo, agora nós temos responsabilidade, de orar, de meditar, de tirar, esse, esse barulho, que existe, não é? Se nós não termos disciplina, irmãos, nós estamos perdidos, e agora aqui, olha o versículo 8, não cesses, de falar deste livro da lei, antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado, de fazer segundo, tudo quanto nele está escrito, então, farás, prosperar o teu caminho, e serás, bem sucedido, não estou mandando em eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque, o Senhor, teu Deus, é contigo, de novo, por onde quer que andares, esse é o nosso Senhor, irmãos, tão amado da nossa alma, tão amado da nossa alma, irmãos, vamos parar por aqui, à noite, nós vamos voltar sobre este assunto aqui, que, na realidade, isso foi apenas uma introdução, vamos à noite, aprofundar um pouquinho mais, nosso horário já, está um pouco avançado, vamos entrar mais, e saber mais, e perscutar mais, para nós aprendermos, meditar, aos pés do Senhor, amém, vamos ter uma palavra de oração, Pai, graças te damos, porque tu és um Deus que fala, o Senhor é um Deus que, o Senhor é um Deus que, é nosso Pai, podemos chamá-lo de Pai, que seria de nós, se não fosse o Senhor, nos amar tanto, o Senhor encontrou, tanta teimosia em nossos corações, tanta resistência, mas obrigado, por não desistir de nós Senhor, o Senhor é um Pai maravilhoso, aliás, esse é um dos teus nomes, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, obrigado Pai, pela bênção da tua palavra, e nos dá discernimento, e inclinação, para conhecer os teus caminhos, e em Cristo nós oramos, amém.